Em 25, processo 48.500.941.2012.81, pedido de reconsideração interposta pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A., em face da resolução homologatória 1.505 de 2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica, fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica da concessionária. Diretor-relator, doutor André Pepidoni. A resolução homologatória 1.505 de 2013, homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Enesul. Inconformada com os resultados do processo tarifário, em 25 de abril, a Enesul interpôs pedido de reconsideração e pleiteu o seguinte. Inclusão dos custos referentes às redes particulares incorporadas para a execução do programa Luz para Todos, revisão do cálculo referente ao déficit do programa Luz para Todos em razão de inconsistências na base de dados utilizadas, que não inclui obras pendentes de liberação no sítio da Eletrobras, na internet, para cadastro, e revisão da trajetória de perdas não técnicas. Na 47ª sessão de sorteio público ordinário realizada em 25 de novembro, o processo foi distribuído a esta relatoria em razão do fim do mandato do diretor Julião Coelho. A respeito da Superintendência de Regulação Econômica, pela nota técnica nº 520, analisou os argumentos apresentados pela Enesul e opinou pelo provimento parcial do pedido. Ao analisar os cálculos referentes ao déficit do PLPT, a SRE identificou equívoco no procedimento realizado em abril relativo à valoração dos custos unitários de OIM regulatórios associados à execução do programa. Diante da possibilidade de gravame da situação da concessionária, a ANEL, em 14 de janeiro de 2014, encaminhou o ofício nº 4, por intermédio do qual notificou a distribuidora, para que em até 10 dias apresentasse suas alegações sobre os novos cálculos da SRE. E, mediante a carta nº 11, de 29 de janeiro, a Enesul justificou que o pleito da concessionária se baseou em informações fornecidas pela SRE e que acatava os ajustes realizados pela ANEL. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de reconsideração da Enesul, em face da resolução que homologou o resultado da terceira resolução tarifária. Os três pleitos colocados aqui pela Enesul são todos temas de ordem econômica e financeira. Nenhum deles tem nenhum componente jurídico. Por isso, a Procuradoria entende que a matéria deve ser deliberada pela diretoria. Recepciona-se o pedido de reconsideração, pois preenchidos os pressupostos legais de adensibilidade, o pedido de reconsideração da Enesul apresentou diversas discordâncias quanto à aplicação da metodologia para cálculo da terceira revisão tarifária periódica. Em relação à inclusão dos custos referentes às redes particulares incorporadas pelo programa Luz para Todos, observa-se que a concessionária reiterou o pedido apresentado no processo de revisão tarifária. Tal pleito foi analisado no âmbito da audiência pública nº 4, que tratou da terceira revisão tarifária da empresa, cujo o entendimento manifestado pela SRE na nota técnica 84, transcrito a seguir, foi acolhido pela diretoria colegiada. Logo, verifica-se que a concessionária não apresentou elementos que motivassem a mudança desse entendimento, assim o pleito não deve ser acatado. Quanto ao cálculo referente ao déficit do PLPT, a Enesul sustentou haver inconsistências na base de dados utilizadas pela ANEL, que não incluiu obras pendentes de liberação no sítio da Eletrobras para cadastro. Segundo a empresa, as inconsistências ocorreram devido ao fato de que essas obras não puderam ser lançadas no site pela Eletrobras. A esse respeito, a SRE esclareceu que das divergências já haviam sido apresentadas e discutidas com a Enesul à época do cálculo de revisão tarifária, e que nos termos do artigo 5º da Resolução Normativa 294, de 2007, as informações relativas ao andamento do programa deveriam ser obtidas diretamente da Eletrobras. Ocorre que, até a conclusão do cálculo de revisão tarifária da Enesul, as informações das obras identificadas pela concessionária não haviam sido disponibilizadas pela Eletrobras, razão pela qual não foi possível incluí-las no cálculo do processo tarifário. Ao analisar o pedido de consideração, porém, a SRE verificou que as obras apontadas pela distribuidora se encontravam cadastradas na Eletrobras, uma vez que a regra de cálculo do déficit estabelecida na Resolução 294, de 2007, define que as obras finalizadas até a revisão tarifária devem ser consideradas e as apontadas pela Enesul de fato se encontravam finalizadas naquele momento, porém, não cadastradas no sistema da Eletrobras. Entende-se que deveriam ser incluídas no cálculo. A tabela 1 apresenta a diferença apurada entre a quantidade de ativos e as unidades consumidoras atendidas no outro programa, considerando a informação atualizada pela Eletrobras. A SRE, ao realizar o novo cálculo, identificou o equívoco na valoração realizada em abril do custo unitário de OIM, regulatório associado à execução do PLPT, estará se manifestar e, nesse caso, concordou com observações da superintendência. Embora a inclusão de obras adicionais tenha contribuído para o aumento do componente financeiro, a correção do custo unitário resultou em valor menor comparativamente àquele homologado na revisão. Assim, o valor decorrente da correção desse procedimento, somado ao valor resultante da inclusão de obras pendentes de liberação do cadastro Eletrobras, Eletrobras sem o assento, no momento da revisão, implica a redução de R$ 258.244,36. Referentemente à definição da trajetória de perdas não técnicas durante o terceiro ciclo, a Enesul solicitou sua flexibilização sobre a alegação de que o ponto de chegada da trajetória de perdas definida no segundo ciclo de revisão tarifária não teria sido estabelecido nos termos da Resolução 338, em razão da mudança no ponto de medição do sistema da concessionária para a JUPIAR, com reflexo na definição do ponto de partida dessa trajetória do terceiro ciclo. E a trajetória proposta pela NEL para o terceiro ciclo seria inexequível. O procedimento adotado pela NEL para a definição do ponto de partida das perdas não técnicas no segundo ciclo se baseou no menor valor obtido por concessionária no histórico do pós-racionamento, era a prática para que foi adotada, e, para tanto, utilizou o valor mínimo das perdas globais, técnicas, mas não técnicas, em razão de não dispor do valor de perdas técnicas calculado pela SRD. E, segundo a SRE, em razão do impacto proporcionado pela mudança no ponto de medição de fronteira da NEL para a JUPIAR, a partir de março de 2005, que implicou em aumento significativo das perdas globais na concessionária, a análise do mínimo histórico global ficou prejudicada. Também se verificou o crescimento das perdas não técnicas a partir de 2006, e o gráfico 1 mostra esse histórico. A gente observa aqui a perda não técnica e as perdas técnicas em vermelho. Então, há um aumento grande nesse gap de 2005, de março para abril, no cenário 4, 5 e 5, 6. E, diante de tais fatos, a NEL utilizou como ponto de partida regulatório o menor valor histórico das perdas não técnicas reais registradas entre abril de 2014 e março de 2005, para isolar a influência da mudança do ponto de medição. Dessa maneira, não se concorda com o argumento de que as perdas não técnicas regulatórias definidas pela NEL estão descasadas da realidade da empresa. Em relação à suposta inexequibilidade da trajetória definida para o terceiro ciclo, a SRE apontou que a INESUL tem conseguido excelentes resultados na redução de perdas não técnicas, especialmente no último ano. E o gráfico 2 apresenta o histórico de evolução do percentual de perdas da concessionária desde o segundo ciclo, em abril de 2008, construído a partida da média móvel dos 12 meses do percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão comparativamente aos limites regulatórios. Constata-se no gráfico 2 que a distribuidora tem reduzido as perdas com taxa superior à trajetória regulatória proposta pela NEL e se encontra atualmente em um patamar relativamente próximo do limite para 2013. Se a atual taxa de redução for mantida, é possível que o patamar regulatório seja atingido já em 2014. Conclui-se com o argumento que a trajetória de perdas não técnicas definida para o terceiro ciclo é inexecuível e não deve ser acatado. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo número 48500000941-2012-81, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela INESUL para no mérito da alhe parcial provimento e determinar que no reajuste de 2014 da INESUL seja incluído componente financeiro negativo, em função da diferença lá da questão do PLPT, de R$ 258.244,36. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela ENERSUL em face da resolução homologatória 1505-2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica, fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica da concessionária e no mérito da alhe parcial provimento, no sentido de determinar que o reajuste tarifário de 2014 da INESUL seja incluído componente financeiro negativo de R$ 258.244,36. Próximo item.